Eles chegaram! Equipe Raspa Lata Diferenciado Marreto se nojento não Pés no chão pra não tombar Poucos aliados Ligeiro com os pousadão Eu boto pra decolar Diferenciado Marreto se nojento não Pés no chão pra não tombar Poucos aliados Poucos ligeiro com os pousadão Equipe Raspa Lata Apoio Camargos Higienizações Estética Automotiva Leocar Reparações Automotivas ISLK Motos Eu orei Conquitei Aquela que eu queria Pra que toda tarde dia Peguei Batalhei Olha só uma que diria O menor periferia Equipe Raspa Lata Apoio WS Suspensões Armazém do X e Fleck Dog Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde A família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe Que todos os seus ajos Equipe Raspa Lata Novo Hamburgo Rio Grande do Sul É que hoje na favela O bailão vai pôcar É foguete no asfalto E a lancha no mar E elas vêm de tão distante Pra sentar pro bonde A favela tá a mil e de mil Tals favelado Maestra é o Didi Pedro Deixar empolgante As amiga playboyzinha Vem jogando Deixei o Otávio A vibe que contagia a galera Equipe Raspa Lata Apoio Camargos Higienizações E estética automotiva Leocar Reparações automotivas E SLK Motos Mais uma vez A minha fé se fez Inabalável Eu Já naveguei No mar bravio Com a mente estável Assim sou eu Tirando onda Até na dificuldade Me adaptando As adversidades Se tem nós tira Chifra Se não tem também As minhas forças Não vem das notas de cem Sou pecador sim Eu sou errante Tudo que tenho Vem do meu próprio suor Que eu sou Perseverante Sigo ditado Nem melhor E nem pior Diferenciado Marrento Se nojento Não Pés no chão Pra não tombar Poucos Aliados Ligeiro Com os pousadão Eu boto Pra decolar Diferenciado Marrento Se nojento Não Pés no chão Pra não tombar Poucos Os aliados Pé tocos Ligeiro Com os pousadão Boto pra decolar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo DJ Gotávio A vibe que contagia a galera Mais uma vez A minha fé se fez Inabalável Eu Já naveguei No mar bravio Com a mente estável Assim sou eu Tirando onda Até na dificuldade Me adaptando As adversidades Se tem nós tira Chifra Se não tem também As minhas forças Não vem das notas De cem Sou pecador Sim Eu sou errante Tudo que tenho Vem do meu próprio suor Que eu sou Perseverante Sigo ditado Nem melhor E nem pior Diferenciado Marrento Se nojento Não Pés no chão Pra não tombar Poucos Aliados Ligeiro Com os pousadão Eu boto Pra decolar Diferenciado Marrento Se nojento Não Pés no chão Pra não tombar Poucos Aliados Vem doco Ligeiro Com os pousadão Boto Pra decolar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Equipe Raspa Lata Apoio WS Suspensões Armazém do X E Fleck Dog Vários abandonam Só faltou aquela de fé Que dizia que amava Nas madrugadas Só sobrou o nosso Pois é Sua mamão guerreira é Que sempre se manteve de pé E nós sempre ajudava Ela sempre te alertou Mas você nunca escutou Porque o dia sempre faltou Tava atrás da melhora Melhora pra quem faz favor Agora olha só onde eu tô No lacadinha Vista você agora Todos os dias eu sei que Sua senhora chora Aê velhinho Sabadão tô chegando Cujumbo vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Se esta feira na madrugada Eu tô batendo Pode parar Vai se trombar Se trombar Aê velhinho Sabadão tô chegando Cujumbo vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Se esta feira na madrugada Eu tô batendo Pode parar Vai se trombar Pode falar Vários abandonam Só faltou aquela de fé Que dizia que amava Nas madrugadas Só sobrou um nós Pois é Sua mamãe Que sempre se mandou Teve de pé E nós sempre ajudava Ela sempre te alertou Mas você nunca escutou Porque o dia sempre faltou Tava atrás da melhora Melhora pra quem faz favor Agora olha só onde eu tô No na cadeia Vista você agora Todos os dias eu sei que Sua senhora chora Sua senhora chora Aê, velhinho Sabadão tô chegando Cujumbo vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Se esta feira na madrugada Eu tô batendo Pode parar Vai se trombar Te trombar Aê, velhinho Sabadão tô chegando Cujumbo vou te visitar Saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Se esta feira na madrugada Eu tô batendo Pode parar Vai se trombar Pode falar DJ, DJ W, porra